Música Algumas pessoas, não é todo mundo, posso generalizar, tem o costume de chegar a uma geladeira velha, um sofazinho velho, pega e joga no rio. Isso faz com que a água fique represada. Isso vira um criador de muriçoca. A gente tenta ao máximo conscientizar as pessoas que não joguem. Se você tem um sofá, uma geladeira, se tem alguma coisa que você vai jogar na rua, liga para a prefeitura que a gente tem um serviço chamado Cata Treco. A gente vai lá com dois dias, no máximo, três dias a gente vai lá e recolhe. Aumenta muito a quantidade de muriçoca, porque qualquer coisa, até o próprio lixo domiciliar que você joga no rio, isso faz tudo que a água imposta, que ela fique parada. E é só o que a muriçoca quer. Se vê o seu aviso jogando, liga para a gente que a gente vai lá tentar conscientizar essa pessoa, pedir para ela não jogar mais, caso ela continue, a gente vai notificar, talvez até chegar a uma multa, mas a gente precisa desse apoio da população. Música Música